E eu não concordo que o Santos piorou com o Lisca, o Santos vem sempre na mesma batida porque ele não tem time. Não há técnico que faça Zanocelo jogar, não há técnico que faça Felipe Jonathan jogar, não há técnico que faça Mattson jogar, que faça Camacho jogar, não há, não tem técnico que faça isso. Então vai trocar enquanto não tiver, o Santos não tem meio de campo, o meio de campo é a base de um time de futebol. E o Santos entrou em campo sábado com meio de campo de Camacho, Zanocelo e Carabarral. Com esse meio campo ele não vai ganhar de ninguém, não vai ganhar do Ceará, não vai ganhar do Juventude, de ninguém. E o Santos está correndo risco de rebaixamento porque os quatro próximos jogos são praticamente derrotas certas. O Santos vai jogar com o atual campeão da Libertadores, bicampeão na casa dele. Depois o Santos vai jogar com o campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Depois o Santos vai jogar com o finalista da Libertadores. Tudo em seguida, tudo derrota certa. Palmeiras fora de casa, Atlético Paranaense em casa, Internacional fora e Atlético Mineiro na via. E depois vai jogar com o Internacional em Porto Alegre. Então são derrotas praticamente certas, perdendo esses quatro jogos, que é o normal. O Santos ficará numa situação muito delicada em relação a ir para a segunda divisão. E agora vai se correr atrás de um outro bobo da corte, porque a diretoria não assume seus erros, a diretoria não assume que faz uma péssima gestão no futebol e vai demitindo técnico atrás de técnico, como se o técnico fosse o culpado. Esse é o grande problema. Quando sai o técnico, fica a impressão de que a culpa é do técnico. Não, a culpa não é do técnico. A culpa é de quem desmanchou um time, que era vice-campeão da Libertadores, não repôs quase nenhuma peça, agora trouxeram o Soteldo. A culpa é de quem cedeu o Marinho para o Flamengo. A culpa é de quem deu de graça o Pituca para o Japão. A culpa é de quem deu de graça o Lucas Veríssimo para o Benfica. De quem deu de graça o Luan Pérez. Esses que são os culpados, Caio Jorge, esses são os culpados e não o técnico. Então é isso aí, o Santos passa vergonha, né? Mais uma vez o nome do Santos vai para a lata do lixo, o que a gente lamenta profundamente.